A secretária de Estado, Hillary Clinton, recebeu nesta terça-feira em Washington a Nobel da Paz e ícone da luta pela democracia, Aung San Suu Kyi. A líder da oposição em Mianmar, antiga Birmânia, faz uma histórica visita aos Estados Unidos. O governo e a oposição precisam continuar a trabalhar em conjunto para unir Mianmar, curar as feridas do passado e levar as reformas adiante. Isso também é fundamental para evitar qualquer retrocesso, porque há forças que podem levar o país na direção errada se tiverem chance. No Instituto da Paz, também em Washington, San Suu Kyi falou sobre as relações com os Estados Unidos e a China. Não é porque Mianmar está envolvida com os Estados Unidos que as relações com a China devem se deteriorar. Além disso, o fato de os Estados Unidos estarem cooperando com o nosso país não significa de forma alguma um passo hostil em relação à China. Podemos e vamos usar nossa situação para fortalecer as relações entre os três países. A ativista que passou 15 anos em prisão domiciliar luta pelas reformas sociais e políticas em Mianmar. Certamente começou o processo de democratização, mas até onde isso vai chegar? Será sustentável? Essas são as perguntas. Penso que essas questões ainda não foram respondidas na totalidade. Temos um longo caminho a percorrer. Estou muito esperançosa que Mianmar vai chegar ao ponto em que poderemos dizer agora somos uma sociedade firmemente enraizada em valores democráticos e com instituições democráticas. Nesta quarta-feira, a Suti, de 67 anos, vai ao Capitólio, onde receberá a Congressional Gold Medal, a condecoração máxima concedida pelo Congresso americano.